Também, mas claro, sempre também com a graciosidade e a flexibilidade sendo consideradas na avaliação das atletas. Ruo Luan, da China, vai começar a sua apresentação. Vamos conferir. Atleta que foi medalhista olímpica nos Jogos do Rio 2016 com a equipe da China, terminou com a medalha de bronze. A ginasta faz um movimento de grau bem elevado, um mortal esticado em cima da trave, um pequeno deslize e até o momento vem fazendo uma apresentação belíssima à atleta da China. Obrigado. Tocou o sinal, tem 10 segundos para sair da trave, uma saída de duplo mortal na posição carpada. Fez uma apresentação muito tranquila. Os maiores erros foram desequilíbrios após os saltos. Os saltos esses em que ela perde o contato visual com a trave são saltos que têm um grau de dificuldade elevado, mas passam muito bem durante a apresentação. Lembrando as apresentações, assim como no solo, um minuto e meio para as ginastas. A gente confere a repetição. A apresentação da chinesa Ruo, começando essa prova. Oito finalistas, segunda final desse segundo dia de competições em Doha, no Catar. Na repetição a gente pode acompanhar, ela faz um movimento de dança, que é o salto, seguido de um movimento acrobático. Isso é uma das exigências obrigatórias da trave. Nesse momento é o ponto mais alto da série, onde ela faz dois elementos seguidos. E esse mortal esticado é realmente um movimento de muita dificuldade. Ela tem um pequeno desequilíbrio no final, a torcida sempre, o torcedor sempre fazendo força para que a ginasta não caia, né? E a saída. E aí você vê como mal cabe um pé nessa trave de 10 centímetros de largura. Ela sempre realizando os saltos com um pé na frente do outro, né? Os dois, um do lado do outro, não cabe. Por menor que for o seu pé, não cabe na trave. No aguardo da nota, a chinesa, lembrando, uma apresentação apenas para cada finalista. Uma chance. Está feliz aí, contente com a sua participação. Apenas 17 anos. A chinesa, lembrando para você de casa, a idade mínima para competir na ginástica é de 16 anos. No feminino, 18. No masculino, claro aí. Um atleta de 17 anos que vai fazer 18 anos em 2017, pode competir o mesmo. Vale para as atletas de 15 anos, que têm 15 anos e vão fazer 16 anos em 2017. Ainda com a repetição do exercício da chinesa. A nota demorando um pouquinho para sair. Mas enquanto isso, as belas imagens da Copa do Mundo de ginástica artística. O Sport TV que transmite tudo, né? Já acompanhamos a Copa do Mundo do individual geral. Aí a nota 13.700, a primeira a se apresentar. Gostou o empate, as chinesas?